Empurra em mim Empurra em mim Hoje eu acho que eu tava vendo Os convidados que eu convidei Agradecer a todos Só que eu acho que ficou muito pesado o programa Ficou muito pesado No sentido que vai ter Muita gente E pouco Não que eu não tô chamando ninguém de gordo Muito menos o BT Mas acho que ficou muito pesado Aqui o programa Mas então não vamos perder tempo E vamos chamar A primeira convidada de hoje Que ela é jogadora E faz bastante tempo Inclusive Foi quando eu comecei a acompanhar o CS Um dos primeiros campeonatos Que eu acompanhei do cenário feminino Acho que ela jogou Vou perguntar então Vou chamar aqui E é Xoliana Xoliana Não, mas É que só Quem é feio Que precisa fazer isso Entendeu? Você pode colocar qualquer traje Eu que tenho que Você tá com o traje da Dignitas Estão falando que eu tô mutada O Liminha O Pedro Tá, tá, tá Desmutei Alô 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 Chat Me ouve Tá tudo Tá ouvindo Agora ela tá Agora eu tô ouvindo Ah, então deixa eu falar de novo Oi gente Oi Boa noite aí pra todo mundo Não era eu que tava mutada Era live, viu? Eu tava falando aqui Que eu não sabia que era tão chique Que se eu soubesse que era tão chique Eu vinha comer o vestido de gala E tudo mais E eu vou falar de novo então Eu vou falar de novo Você não precisa disso, né? Você só precisa quem é feio Mas Você vai pro México semana que vem, né? O Ia, você falou É Eu vou É Eu vou pro México no domingo agora Na verdade é de domingo pra segunda Na madrugada Uhum E O Taco tá indo com o Guadessante também, né? Eu namoro com o Taco Vocês vão se encontrar lá? Então A gente tá sem se ver desde janeiro E eu já tinha plano de ir pra lá Porque todos os campeonatos que a gente tá tendo Eu tô indo pro México jogar Porque a minha O meu ping fica muito alto aqui no Brasil Uhum Então Eu já tinha planos de ir pro México E aí como o Guadessante tá indo Não só o Guadessante, né? Mas a Fúria Tá todo mundo, sim É, tá todo mundo lá É Então a gente combinou de ficar junto lá Eu acabei indo um pouco antes Mas Eu Eu iria só em junho Que é quando a gente tem o campeonato Aí tô indo agora em maio Pra ficar lá quase dois meses Quando Quando que você entrou na Dignitas? Que Foi antes da pandemia? Eu não lembro Foi durante a pandemia Eu entrei Eu assinei com eles em julho Só que era segredo ainda E ninguém sabia Eu fiquei quase um mês É Não, eu fiquei um mês escondendo Tipo Fingindo ainda que eu tava na PEN Quer dizer Eu tava na PEN, né? Eu tinha algumas coisas ainda Pra Pra entregar pra PEN De criação E etc E E aí foi em agosto Que anunciaram Agosto do ano passado Então Foi bem no meio Da pandemia Não consegui viajar ainda Pra ir morar lá Nem nada Então Você não fez nenhum campeonato Assim Presencial Nem nada Com um time internacional E como é que é? Calma Calma Sumiu sua câmera Meu Deus do céu Sumiu tudo Eu vou esperar Eu vou esperar Sumiu tudo Calma Pera aí Sumiu sua Fui deletada Ao vivo Não, mas não Não foi Não foi Eu não fui eu que fiz isso não Tá? Pera aí Não Eu não 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 Calma que Calma que Aí Opa Agora apareceu Pera aí Vai aparecer Atenção Vai aparecer Vai aparecer Calma Calma Ô Vai aparecer Vai aparecer Tá arrumando Vai aparecer Mais um pouquinho Segura Empurra Mais um pouquinho Aí 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 Pronto 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 E como é que é ser assim A primeira jogadora A jogar fora Isso aí é um Com todo respeito As pessoas que jogam Né Em times nacionais São fantasmas Jogar fora do Brasil Assim é High High level Né Como é que Vocês falam inglês Como é que é Comunicação É A gente fala inglês O meu time Só tem eu de brasileira Tem três americanas E uma canadense Então a gente fala Em português Desculpa Em inglês Inglês Sim E Ah Quanto a comunicação Foi um pouco Esquisito no começo Só porque Tem umas Uns termos Que eles usam Que Pra mim Não fazia sentido Em português Não fazia sentido Por exemplo Vai Vou dar um exemplo Aqui no Brasil A gente Quando tá Estreifando A gente fala Tô Estreifando Estreifando E aí eu pensava Ah é Estreif Né Inglês Fala Estreif Só que Pra eles Estreif Não é Estreif Então se eu falava I'm Estreifing Ninguém Entendia isso Então tem algumas coisas Que são bem diferentes Que pra gente Falando em inglês Aqui É diferente Então quando a gente Fala por exemplo O que a gente Falaria Tô Estreifando É I'm Jiggling I'm Jiggling É É É quando você Tá Tipo Abrindo E fechando Ah Tipo Balançando Assim Balançando É o Estreif Que é o Estreif É quando você Dá aquela Você abre Aí você vê Aí volta E vai de novo Então em inglês Fala Jiggling E eu achava Que era Estreif Então tem vários termos Assim Que a gente Fala em inglês Aqui Mas Eu passo exatamente Por isso Só que Ninguém entende Nenhum termo Acho que É Alguma E como é que foi No começo Você praticava esporte No começo Assim Porque é um negócio Muita gente vem do esporte Você praticava esporte Praticava na escola Assim Na escola Eu sempre Fui muito ativa Eu gostava muito De jogar futebol Daí depois Eu comecei a gostar Mais de handball Aí eu parei De jogar futebol Mas eu era sempre Do time da escola Eu gostava De jogar interclasses Eu gostava Eu competia handball Pela minha escola Também A gente foi Tricampeã Acho Do campeonato Que tinha aqui Em Santos Entre as escolas De handball Eu gostava bastante Inclusive Quando Quando eu comecei A jogar CS No meu primeiro time Que não era nada sério Era bem Bem no começo Sei lá Vai em 2007 Por aí Queriam O meu treinador Da época Que era o nosso Professor de educação física Ele queria me colocar No time de Santos De handball E eu tive que escolher Porque o horário Dos treinos Da Da seleção Aqui de Santos Era de tarde E os meus treinos Também eram de tarde Na época do CS E aí eu tive que escolher Tá, eu vou jogar handball Ou eu vou jogar CS E aí eu acabei Ficando com CS Mas eu não me arrependo Nem um pouco Não Eu gostava de handball Mas olhando Para trás Eu acho que Eu fiz a escolha certa Acho que O jogo tem muito mais A ver comigo E eu fico muito feliz Claro Escolheu certo Sim, claro Pô Tem alguma outra brasileira Que já jogou no exterior Assim Com um time Assim e tal Que nem você Ou você é Teve A Cami E a Josi Até antes de mim Elas entraram na 9Z Na época Que é uma organização Argentina Sim Mas elas não chegaram A morar fora Ou Acho que Eu Acho que a Cami Foi fazer um bootcamp Na Argentina Mas a Josi não Mas eu acredito Que a pretensão delas Era realmente Continuar morando Aqui no Brasil Até porque a 9Z Jogava aqui No cenário feminino Mas eu acho que Acho não Eu sou a primeira brasileira A estar jogando Num cenário Que não é o BR Que é o cenário NA Então Elas entraram Antes numa organização Internacional Assim Não importa muito Eu lembro até que Deu uma briga Quando eu entrei Aí eu falei Nossa Tô muito feliz De ter sido a primeira Mas eu tava me referindo A ir pro cenário NA A me mudar Sabe Morar nos Estados Unidos Porque realmente Tinha todos esses planos Aí trouxeram Isso da Josi Da Cami Que realmente Elas entraram antes de mim Mas ainda assim Tipo é muito legal Todos os casos São muito legais É muito legal Ver brasileiro Se espalhando aí Pra outros países E Antes de Você Quando você começou A entrar A jogar O cenário de CS Foi em dois Foi em que ano Mais ou menos Que Eu comecei A primeira vez Que eu toquei no CS Que eu peguei E joguei Foi em 2001 Foi logo depois Que lançou Eu tinha oito anos de idade E Eu já assistia muito O meu irmão jogando O meu irmão É mais velho Tem cinco anos a mais Então na época Ele começou a jogar CS Foi quando Começou a Todo lugar Tinha trezentas mil land houses E aí Eu via ele jogando Só que eu detestava o CS Eu achava muito chato De assistir Eu gostava de assistir GTA E aí Toda vez que ele jogava CS Eu ficava reclamando Ai vai jogar GTA Vai jogar GTA Acho que teve um dia Que ele ficou meio de saco cheio Ele falou Ai você fala tanto desse jogo Joga aí É legal Você vai ver que é legal E aí eu nunca esqueço Eu tava Ele me deu o boneco assim Já tava lá na B Da Dust 2 Aí ele falou Ah sinta aí vai Aí eu sentei Tava de P90 Eu rushei ali No escuro cima De CT Matei três TR De P90 Aí eu falei Pronto Pronto Agora Foi ali assim Eu me diverti muito Matando aqueles três bonecos Ali no escuro E nunca mais parei De jogar CS Você morreu esse Ronde Você lembra? Ah não lembro De mim Eu lembro que eu matei três Foi trepocão Na primeira Ronde DCS Da sua história Foi Em 2001 Que eu nem era nascida Nossa senhora É Então você tá Você tá há muito Muito tempo jogando E qual que foi Seu primeiro time? Meu primeiro time Era Olha Teve um time online Que na época Tinha muito time online A gente usava o Mirk Nossa eu tô me sentindo Muito velha aqui Meu Deus do céu Não não Velha Mas Mas tudo bem O BT vai vir também Não tem problema É Então Eu Não não Você não é velha Velha É mais velha Que é um pouco A gente A gente usava o Mirk Que era Eu nem sei explicar O que que é o Mirk Você sabe o que que é o Mirk? Não O que que é o Mirk? O Mirk Era um negócio Tipo imagina um Discord Só que não tinha a parte de voz Era só os canais Assim Era vídeo? Não Era texto E aí tipo Era um negócio bem old school Assim Imagina um negócio bem podre Com umas letras assim Meio pixeladas Sabe Um negócio bem Pô Só que era muito legal Porque tipo Cada um tinha o seu canal Daí cada time Tinha o seu canal Aí por exemplo Tinha um canal Que chamava MixBR E aí todo mundo Estava procurando treino Ou Mix Porque na época A gente fazia muito Mix Aí mandava o server lá E a senha Aí mandava Mix Duas vagas Aí o pessoal entrava Era tudo pelo MixBR E aí também tinha os canais Da galera Dos times Então tipo Tinha um canal do MiBR Aí tinha um canal De todos os times Então nessa época A gente criava muito Tipo conhecia muita gente Pelo Mirk E acabava Criando ali Amizade no Mirk E aí eu acabei conhecendo Umas meninas De um time Que se chamava TPM Girls Não sei se TPM Girls Era no 1.6 já Porque eu joguei Também Eu joguei 1.5 Enfim E aí Era um time online Assim Que a gente jogava Pra se divertir Não tinha campeonato Mas Quando eu comecei a jogar Eu não sabia que tinha menina Eu sempre joguei com um homem E aí Quando eu fui descobrir Que existiam meninas Que foram essas meninas Do TPM Eu fiquei muito nervosa Eu fiquei Meu Deus Você testada Primeira vez Sendo testada Num Num time Feminino E aí eu achei Que elas iam ser Tipo muito boas Assim E aí eu arregacei Eu carreguei Todo mundo Todo mundo Todo mundo era ruim Então Elas eram horríveis Assim Sem ofensas A estirar o inter Do TPM Girls Tinha uma ou outra Ali que até jogavam bem Mas Elas não eram Muito boas Eu destacava muito Aí depois passou Assim O nervosismo Mas no começo Eu fiquei Tipo Meu Deus É E você já A essa época Já era Showliana O teu nome O teu nick Não Não Na verdade Eu odeio Showliana Nunca foi Showliana Eu ia falar Que de minha show Era em seu homenagem O nome Ah Mas pode ser Eu achei ótimo Inclusive Eu até pensei Será que ele me chamou Porque é show? Sim Sim Quando eu criei Você me chamou Só por isso Eu criei Pra te chamar Eu criei Pra te chamar Não te chamei Porque tem show No nome Entendeu? Sim 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 É Como Ah então O meu nick Eu nunca fui muito Criativa Pra Pra nick Aí o meu primeiro nick Ai que feio Viu Era assim Era um asterisco Era um ponto de exclamação Aí outro asterisco Outro ponto de exclamação Outro asterisco Outro ponto de exclamação Aí era Juzinha Com a letra mais Com a letra minúscula Tudo alternado Um arroba no final E aí fechava Ainda os Ponto de exclamação Asterisco Tudo de novo Assim Era muito feio Exatamente Isso aí que vocês estão mandando Muito feio Aí depois eu mudei pra Naru Que era do Love He Que é um Ai qual o nome É Mangá Que eu gostava Quando eu era mais nova E aí depois virou Juliana Só Juliana Tudo letra minúscula Só Juliana E por muito tempo Joguei só como Juliana É E aí Teve um dia Que eu tava jogando Um fake Lá no Césimo 1.6 Eu fiz alguma jogada Tensa assim Legal Eu tava jogando Com o Lorenzo E o Lorenzo falou Nossa Show Liana Hein Eu achei muito tosco Eu achei tipo Muito tosco E aí eu coloquei De zoeira Assim Virou meu Instagram Depois eu criei meu Twitter Eu criei tudo showiana Mas era pra ser irônico Porque eu acho tosco E no fim pegou Pegou todo Pegou Porque todo mundo me chama De showiana Daí eu não tenho pra onde fugir Aí eu só aceitei Hoje em dia eu uso Showiana De verdade Mas gostar Não gosto É Mas o que importa É o que você Se você fosse ruim Pra caramba Assim Aí eu ia falar Que é tosco É verdade Nossa Showiana Nome tosco Não mata ninguém Nossa Tem essa Vai ver o nick do Get Right Mano Tem um underline No meio do nick Blueta maiúscula Minúscula Só que ninguém usou O nick dele Eu acho incrível Inclusive Hoje em dia Eu acho incrível É Eu também É Então Mas é mais pela bala mesmo E tem uma manha também De botar um nick super difícil Pro cara não conseguir pegar Né A Cole Depois Quem que tá ali Ninguém sabe Né Como assim Você coloca um nick Que ninguém sabe falar O cara vai falar Esse cara tá ali Quem que é esse cara Ah tá O Aps O Zipex Lá A Zipex Da Astralis Zipex É Tem essa Tem o Existe Também Tem vários assim Né E Eu tava antes de falar Que em 2016 Você jogou um campeonato feminino Fora do Brasil 2000 Quanto? 2016 Ou 17 Negativo Ou 18 Ou 19 Ou Não Tô brincando Porque eu Eu lembro Eu não sonhei com você não Eu lembro que Eu lembro que Não Eu não Eu joguei um mundial Se eu não me engano Foram dois em 2018 E dois em 2019 Sim Então você já E foi fora do Brasil Sim Os quatro foram fora do Brasil E eu joguei dois Em 1.6 também Como é que é Ir pra fora do Brasil Eu nunca fui Pegar avião E tal É bom É uma experiência legal Você vai pegar também Semana que tem Esses dias aí Na Porto México Olha É legal Quando Quando É novidade Assim Quando você nunca viajou Por exemplo Eu imagino que se você for viajar Semana que vem Você vai ficar super ansioso Você vai ficar Ai meu Deus Eu vou viajar de avião Vai ter aquele medinho É Na minha primeira vez Eu fiquei super tensa Assim Quando eu viajou de avião Mas hoje em dia Eu já tô acostumada Inclusive Eu odeio voar A minha parte A parte que eu mais odeio É quando tá chegando O dia que eu vou viajar Por exemplo Domingo agora Eu vou viajar Eu provavelmente Vou começar a arrumar Minha mala Domingo Quando eu acordar Porque eu odeio Toda essa parte De preparação Pra viajar Eu odeio Ter que ir pra aeroporto Ter que ficar esperando Em aeroporto Ter que pegar o avião Ter que ir apertado É muito chato Pra mim Essa experiência Da viagem Podia ser um teleporte Logo Mas eu acho Que quando É uma novidade Quando é uma coisa Que não acontece sempre É até que legal Porque Sei lá É legal Você ver Tem alguns aeroportos Que são super legais Então tem as partes Legais também Mas Eu não gosto Hoje em dia Eu não gosto E qual foi Tipo O lugar mais O melhor lugar Que você foi Viajar E o pior lugar De disputar O campeonato Melhor Ah Pra disputar O campeonato Acho que o melhor De todos Foi Paris Os dois Da França Foi um em Paris E o outro Foi do lado De Paris Mas é na Disney Lá de Paris Na Euro Disney Que é uma cidade Com o nome Acho que não Mas foi na Disney O campeonato Foi dentro Como que você não Viu o Nick Ai eu não vi Porque assim Eu fui jogar na Disney Mas eu não tava Na vibe Disney Tava lá Focada no campeonato Então Tá certo Mas eu vi o Nick Eu já fui na outra Disney Lá eu vi o Nick Você tirou foto Devo ter foto Nossa faz tempo Mas acho que eu tenho Assim E tá E o pior foi China A China foi o pior Esse campeonato Foi um China normalmente É um campeonato mundial Lá não é Qual que foi Na China É na UESG Putz Foi ruim Ai foi muito ruim Na época Deu uma bafafá Inclusive no Twitter E tudo mais Tipo todo mundo Que foi chegando Lá no hotel Reclamava Que a água da torneira Saia preta Daí postavam Porra Assim não era Em todos os quartos Mas assim Cada quarto Tinha uma bizarrice Diferente Sabe Então É Aí tinha esse cara Que postou uma foto Da torneira Cheia de água preta Aí o nosso quarto Tava com muito cheiro De mofo E E o banheiro Meio sujo Assim E aí tipo O corredor do hotel Tava cheio de estaca Porque eles estavam É Tavam Reformando o hotel E aí tinha várias estacas Tipo com prego Pra fora Assim Teve um dia Que eu fui andar Aí eu fiquei presa Aí quando eu olhei Tipo era o meu casaco Que ficou preso Num prego Sabe Que susto Por pouco Achei que você ia falar Que enroscou Você foi Por pouco Não pegou No meu braço Nossa senhora E Bem zoado Assim o hotel Daí todo mundo Começou a reclamar No twitter Só que assim A gente foi o primeiro time A chegar lá E Porque a gente foi Direto da Polô Eu não lembro direito O que que deu Mas a nossa passagem Foi comprada Tipo Quatro dias antes do campeonato E todo mundo ia chegar Só uns dois dias antes Alguma coisa assim E aí a gente foi O primeiro time Literalmente O primeiro time Do campeonato inteiro Masculino e feminino De todos os jogos Que ia ter A gente foi o primeiro time A chegar naquele hotel E o nosso quarto Eu achei zoado Mas as meninas Ah É da hora até E aí eu ficava Mano Será que eu virei Uma pessoa fresca Não é possível Porque eu não achei Esse hotel da hora E a galera Não Da hora Não sei o que Aí depois Começou a chegar Todo mundo Começaram os posts No twitter Tipo Ah A galera esculachando E aí trocaram Todo mundo de hotel Ninguém ficou naquele hotel Mas realmente Estava muito zoado Passou barata No café da manhã Passou rato No lobby do hotel Vixe Teve Teve Bastante Coisa tensa Assim nesse hotel Nossa Mas aí Mas e o que aconteceu O campeonato Vocês foram bem Esse campeonato Ou A gente ficou Esse foi Acho que A gente foi duas vezes Para a UESG O primeiro Foi para Tipo Uma ilha Na China Que se chama Taikou E aí O segundo Foi em Chongqing Que foi esse Do hotel Não Pera Eu não lembro Mas qual foi Qual Acho que O primeiro Ninguém vai saber Também Você pode inventar Ela foi em Chongqing E em Laguion Eu estou tentando lembrar Estou tentando Associar os lugares A como foi o campeonato Mas a gente Não foi muito bem não Eu acho que a gente Ganhou uns jogos Mas não passou Para a fase Para os playoffs Na China A gente não foi muito bem não Você não tem medo De viajar E botar em droga Na tua mala E você ser preso Por tráfico de drogas Eu sempre fiquei Quem que vai Quem que vai dar droga Para alguém assim Colocar na mala Sei lá Eu tenho medo Bota a droga Assim para tentar Passar lá E eu do lado Sou preso Por tráfico de drogas Não O que acontece É a pessoa Aceitar previamente Aí leva a droga Mas sabendo Aí eu nunca vi Gente colocar Assim Vou dar aqui De presente Para essa pessoa E se passar Ela chega lá E tem uma surpresa Tem droga No destino dela Porque como que a pessoa Vai pegar de volta Drogas Colocar Na mala de alguém Bota assim Daí você vai lá Atrás da pessoa Por trás E tira Ela nem percebe Entendeu Que ela foi uma mula De tráfico Será Aquela foi uma mula De tráfico Olha Não sei Eu assisto aquele Aquele programa Do aeroporto Lá sabe Não Esqueci Do aeroporto Que eles mostram Lá que tem o cara Que tem o cara Que fala inglês Engraçado Lá O chat vai saber Qual que é o nome É o programa Do aeroporto Que mostra os caras Abrindo a mala Da galera Daí quando tem droga Eu coloco lá no líquido Aí se fica azul É cocaína Puta É muito da hora Esse programa Lá você vai conseguir ver A galera que leva droga Eu só uso drogas lícitas Na verdade As drogas que Ah é? Quais são as drogas lícitas Que você usa? A paracetamol Remédio Coca-Cola Coca não Eu gosto de açúcar Açúcar é Ah eu adoro açúcar Açúcar E é a droga É um pó branco Que é uma droga É O açúcar Eu uso muito açúcar Eu não uso coca não Mas eu uso Eu uso bastante Eu uso muito açúcar também Ah é? Você já ficou chapada de açúcar? Já Pior que já Já Eu juro Já E não foi só eu Foi meu time inteiro Foi o meu time inteiro No meu aniversário A gente foi pro Texas É Em 2018 Quando a gente entrou no Optic E vão ficar falando Que eu tô mentindo Mas não é mentira Queria que tivesse alguém aí No chat Que era do meu time Pra provar Eu acho que tem vídeos Inclusive A gente foi Num lugar que chama Cheesecake Factory Por causa do meu aniversário E a gente tava no Texas Quando a gente acabou de assinar Com a Optic E aí Eu pedi A gente pediu Tipo uns três cheesecake Assim Pro time inteiro E é enorme É muito grande O cheesecake Da Cheesecake Factory E é muito doce Né? E aí mano A gente ficou comendo Igual Uns desgraçados Todo mundo Comendo 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 Eu só sei O açúcar A gente zoou A gente criou essa história E falou que foi por causa do açúcar Mas foi muito engraçado Eu achei que Não Tá, tá bom Você achou o que? Que eu achou de açúcar? Eu achei Eu achei Nossa Que você tinha que infiltrar pelo nariz Mas não Não Vocês ficaram Noi Vocês ficaram Noiadas de açúcar Vai Mano Eu acho Que Sei lá Foi a conclusão Que o time inteiro chegou Não fui nem eu Mas todo mundo falou Nossa Nós ficamos doidos de açúcar Porque Aquele cheesecake Eu vou evitar então Eu vou evitar Não, não evitar não Cheesecake é muito bom Que isso Cheesecake é bom? Cheesecake é com o que? É com queijo? Cheesecake? Cream cheese É feito com cream cheese Eu nunca fiz Eu não sei Eu sei que tem cream cheese Mas é doce Não é salgado Ah, é muito bom Eu não lembro Eu não lembro de ter comido Eu vou comer um dia Eu não lembro de ter comido Um cheesecake não Come se você tiver Então Eu tava falando ontem Pro meu time Minha primeira vez Que eu comi um cheesecake Foi quando eu fui pra Disney Dos Estados Unidos E eu achei horrível Eu odiei Daí eu passei uns 10 anos Sem comer cheesecake Achando que eu odiava Mas agora eu gosto muito É uma das minhas Sobremesas preferidas Eu acho que aquele Que era ruim Você gosta de comida Doce mais Ou salgada? Ah, eu gosto dos dois Eu sou bem De boa pra comer Sabe? Tem gente que é meio fresca Não come cebola Não come não sei o que Porque eu adoro experimentar Coisa nova Ah, eu acho que Qual foi a pergunta? Eu mesmo esqueci Ah, eu também não lembro Ah, se eu prefiro Se eu prefiro doce ou salgado Eu gosto dos dois Igual Não sei Não sei Mas eu Pra mim é bom Eu tô comendo Não tem essa Eu não Ah, isso aí Eu também Se o cara souber fazer Uma beterraba boa Você nem vai perceber Que é beterraba Você vai achar Que é uma batata frita Eu gosto de beterraba É bom E tipo Eu não tenho problema nenhum Comer um doce Daí dá vontade De comer um salgado Aí come um docinho de novo Não tem problema de Vai comendo alternado Então se eu tiver afim Só de comer umas paradinhas Assim Mas tem o balancê Tem o balancê Tipo Comeu um salgadinho Agora eu vou com um docinho Aí um docinho E um salgadinho Aí tipo Você vê uma série ali Daí dá uma fome Você pode comer um negócio Salgado de novo Não sei Pra mim não tem essa regra Que o doce é só depois do salgado É agora E esse O balancê realmente Da Alimentar É Pô E agora Você vai treinar daqui a pouco Por isso que eu tô aqui Você vai treinar Você vai treinar Você tá jogando Valorant Ou CS É Valorant É Valorant É Inclusive Eu já estava treinando O meu treino foi marcado mais cedo Ninguém avisou Aí eu falei Não Eu vou ter que mear um mapa Pra participar do Liminha Show Então elas estão treinando agora Com o nosso coach Enquanto eu tô aqui Porque eu fiz questão De participar Já confirmado E elas liberaram Se vocês perderem Nossa Não Se vocês perderem A culpa vai ser do Liminha Show Tá aí já Não Liminha Imagina Que isso É um mapa É um mapa Ah É um mapa É um mapa Eu vou voltar Eu vou voltar Elas estão jogando com o nosso coach O mapa Eu vou voltar Ah Entendi E Valorant Eu acho que tá melhor de jogar Né Porque No Porque CS Não tem campeonato Ah Olha Pelo que eu ouvi dizer Eu não pesquisei Na verdade No feminino Aqui no Brasil Tá bem É Bem movimentado Tá tendo bastante campeonato Acho que inclusive agora Sim Tá rolando uma final Vai rolar MBR Que Que a Nazinha vai transmitir Sim É Eu vi no Twitter da Nazinha E Então aqui no Brasil Tá compensando bastante Porque tá muito movimentado Tem campeonato o tempo todo As meninas Eu sinto que o nível Cresceu muito Então Tá um cenário bem legal Assim Vendo de fora Tá bem legal No NA Não tem mais campeonato de CS Tanto que Eles anunciaram Um campeonato de CS Lá agora E cancelaram Porque nenhum time Se inscreveu Nem o CLG Que é o único time de CS Que sobrou No NA Se inscreveu Então o campeonato Foi cancelado E aí É A gente já começou A jogar Valorant No ano passado Só que A gente ainda tava É Era Dois dias de Valorant Três dias de CS Eu nunca assim Não lembro direito A gente ainda tava aprendendo Foi horrível o começo Nossa A gente era ruim demais E aí agora Que a gente já tá aprendendo melhor Já tá com mais teamplay Já entendeu melhor do jogo também Já aprendeu É Tá Tá todo Tipo Ninguém sente falta de CS mais Sabe Primeiro porque não tem campeonato Segundo Que a gente tem um monte De campeonato no Valorant Terceiro Que a gente aprendeu A gostar do jogo Então Tá sendo um processo Bem legal assim Principalmente porque Foi um aprendizado em conjunto Né A gente já era um time no CS E aí foi todo mundo Pro Valorant E aprendeu junto Então eu acho que Teve essa diferença Não sei se existe algum time Que saiu inteiro do CS Pra ir pro Valorant E aprender todo mundo junto Assim E tem sido bem legal É Então Tem que ir pra onde né O caminho abrir né Tem que ir pra É Então Eu acho que Obrigado por você ter aceitado Show Liana Imagina Eu que agradeço Foi um Um prazer Enorme Enorme aqui Pô Obrigado por ter aceitado E Pô Mas eu tinha um monte de coisa Que eu queria também perguntar Mas nem vai dar tempo Porque eu fiz um programa pesado Hoje Infelizmente né Você fez um programa muito pesado Mas assim Aí você me chama pra um próximo Daí a gente vem E conversa de novo Eu queria saber Se você tinha feito faculdade Eu vou perguntar agora Porque eu quero saber Agora já perguntou Agora você perguntou Sim Eu fiz Eu vou falar rápido Eu fiz Logística e publicidade Eu tranquei as duas Fiz dois anos de cada E Quando eu tranquei Logística Aliás Quando eu tranquei Publicidade Foi justamente pra voltar A jogar CS Então eu larguei tudo Larguei meu emprego Larguei a faculdade E você tá aí até hoje Sobrevivei Ah então eu achei É Não larguei pra ser profissional não Mas Tomara Tomara Não mas Mas Liminha Você é um streamer profissional Olha aí Ah Obrigado né Streamer profissional Até Obrigado É claro Obrigado Faltou se Sim Depois Depois Eu te pago lá O que a gente combinou Né Não Que isso Gente Não me falou nada disso Não Ouça Então Você vai me queimar E com a galera Obrigado Chuliana Foi um prazer Gente Eu não tô aqui Puxando saco Sendo paga não Viu É que realmente Pô Um streamer grande Aí Todo sucesso pra você Liminha Obrigado Te admiro Tá bom Me chama outra vez Que a gente conversa mais Gente Obrigada Beijo Me sigam nas redes sociais Valeu Obrigado Obrigado Chuliana E a gente volta Daqui A Pouco Tchau 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 Obrigado.